No fundo do poço, na viola, Valdir Verona. Desde os tempos de criança, eu sempre achava um colosso puxar com a corda o balde cheio da água no poço. E o guri, pensador, desde então já questionava como é que do fundo escuro a água tão clara brotava. Eu era um piar curioso que até espichava o pescoço tentando ver o que tinha naquele fundo do poço. E veio um tempo de seca em que tudo ia mermando e a água do velho poço foi pouco a pouco acabando. Até que num dia triste a nossa família viu. O balde desceu no poço e voltou de lá vazio. Calamidade, desgraça, prece, lágrima sentida. Patrão do céu, manda água, pois sem água não tem vida. Mas é que Deus decidira me mostrar, quando já moço, o que se pode aprender chegando ao fundo do poço. Na mesma corda do balde que tantas vezes desceu, cheio de medo e cuidado, naquela vez desci eu. Com a luz de uma velinha cavando no lodo imundo, aos poucos eu fui achando o que havia lá no fundo. Tinha uma tesoura velha que a irmã tinha perdido e era de cortar o umbigo de cada recém-nascido. Tinha um bodoque que a mãe jogara lá por carinho, pois não queria que a gente maltratasse passarinho. Um balde velho que a corda arrebentou e ele caiu, um brinco, não sei de quem, e um isqueiro de pavio. Até um trabuco velho, este causou sensação, porque da sua existência ninguém tinha informação. Ouvia dos lá de cima, a algazarra e o alvoroço, a cada carga que o balde levava ao subir do poço. Depois, com a pá e a inchada, numa missão dolorida, tirei do fundo do poço todo o lodo de uma vida. Quando já quase findava, tarefa tão cansativa, eu vi, como por milagre, brotar do chão água viva. Ao ouvir vozes que dizem, isso é o fundo do poço, lembro que nem eu sabia ser capaz daquele esforço. Quem sabe a gente se une, com fé, humildade e grandeza, e já que estamos no fundo, fazemos uma limpeza. Há muito caco escondido no meio do lamaçal, que para ser retirado, requer trabalho braçal. E assim, do fundo do poço, vai brotar um Brasil novo, saciando de esperança a alma do nosso povo.